Botão da pitaia Purple Haze Botões da pitaia Caramuru Esse aqui é um botão da amarela colombiana Botão da pitaia Camaleão A magnífica vermelha colombiana, muito precoce Abrindo botões, iniciando os botões E a vermelha colombiana é uma das primeiras a soltar botões E uma das últimas a parar Aqui está a torceira dela Essas aqui são a Franks Red e a Orange G1 Só que eu tenho que ver no Qualquer Qual Aqui, olha Flores que abriram vários botões aqui Da Ouriço do Cerrado Selenicereus amatus Em observação, essa aqui não é autofértil Só tinha a flor dela E vai abrindo e abortando Agora que tem uma flor da Saborosa Eu vou polinizar para tentar salvar o fruto dela Ok? Coloquei Aí está um botão da Elgrulho Aqui, olha Aqui, olha Muito precoce Aqui, olha Pé pequeno Uma das últimas remessas que eu plantei Nem formou copa Bifurcou aqui só Tem esse galho e esse E aqui, olha Com um botão floral Com um botão floral Que maravilha Ó Delight Com vários botões Ó Que maravilha Pitaia Delight Essa aqui Essa aqui estava junto com outra pitaia Que eu plantei enganado Aí removi a outra Que eu acho que foi a vermelha colombiana E deixei só ela Aí ela está Está desenvolvendo melhor Essa aqui é a Delight Pitaia da Nicaragua Apresentando seus primeiros botões São muitos Bem produtivo essa pitaia Um fruto muito bonito Um cladódio Grande carnudo Uma pitaia muito vigorosa Essa aqui é a pitaia da Nicaragua Um fruto muito bonito Um dos frutos mais bonitos da minha visão Ele é um fruto alongado Bem bonito mesmo Essa aqui é a Dark Star Uma planta também muito vigorosa Uma torceira muito grande Desenvolve muito bem Cresce rápido Essa aqui é a Dark Star E para mim é uma das mais saborosas também Está ali junto com a Delight A Dark Star é excelente E aqui a Saborosa Soltando vários botões Já deu flor Tem três variedades aqui Da Saborosa Uma delas eu sei que é alto fértil E duas não Então as três aí Esse emaranhado Já passando Já passando para a vizinha ali Tem a Rocha do Pará Está soltando Está soltando um botão também Ela vem daqui Aqui é um frutozinho da Paloura E aqui é a mais precoce Para mim A primeira a abrir flor A flor é a Conemeyer Junto com aquela torceira lá Que é a Marmel 08 Que para mim É a mesma coisa Eu não consigo ver diferença Entre a Marmel 08 Que é aquela torceira ali E a Conemeyer Que é essa aqui A flor é igual O fruto Mesmo sabor Mesmo calibre Então para mim Se me perguntar Eu falo que é a mesma coisa Como meu espaço é pequeno Dá até dó Mas a vontade é De substituir uma delas Porque Não vejo diferença Da Marmel 08 Para a Conemeyer A flor é idêntica Fruto idêntico Crescimento Tudo igual Lindos botões Aqui ó Essa flor É a flor roxa né Linda demais a flor Abriram algumas ali Mas Como ela se antecipa Demais Não teve pitai Para trocar pólen Aquela ali ó Aí perdeu As flores Mas está sempre soltando Ela solta várias Camadas de flores Então ela Sempre tem fruto Tem flor E tem botão começando Então Excelente Aqui ó Mas Ao meu ver é a mesma coisa Tá gente Não consigo identificar Diferença entre elas Beleza E aí no momento São esses aí ó Vou focar aqui na flor Que está abrindo agora Começou a abrir Está bem de tardezinha A flor da saborosa Pitai do Cerrado Vários botões Vários botões ali ó E a flor aqui Começando a abrir Bom demais Iniciando aí a A Floração dos pitais aí Do ano né Fica assim Muita paz e saúde para você Um abraço Até mais Ah Coisa linda Ó Um abraço Tchau 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 Tchau